6% do traçado, sem olhar o traçado inteiro em relação a custo. E eu volto a dizer que, assim, gostaria que o senhor buscasse algum engenheiro ou arquiteto para que ele reestudasse essa área dos prédios. Porque eu não consigo imaginar que toda essa área livre que a gente tem hoje na colônia, que não tem uma área, a gente está pegando no máximo 30 metros por uma extensão. Um engenheiro ou um arquiteto, 50 quando tem estação. Um engenheiro e um arquiteto vão resolver essa solução, vão dar a solução para onde agora. Não adianta falar assim, eu não conheço todos os projetos. Agora, se pedir para um engenheiro ou arquiteto estudar isso, ele vai chegar a uma solução. Eu não consigo entender que todo aquele terreno está sendo ocupado. Ele pode ter um plano diretor de ocupação, que pode ser modificado dependendo da necessidade. Se já está aprovado o recurso, como já aconteceu várias vezes, e o senhor com certeza sabe disso melhor do que eu, é só mudar o local, pedir o remanejamento e fazer. Não é esse pedaço de 30 metros que está mudando a situação. Então, eu indicaria contratar um engenheiro ou arquiteto para poder estudar. Só pedir licença um minutinho, vou ter que me ausentar. Eu só queria fazer uma última observação sobre o ponto que foi tocado sobre planejamento urbano e as trans. A gente, na defensoria pública, a gente tem atendido diversas comunidades que foram atingidas pela Transoeste e pela Transcarioca. E a forma assodada, como às vezes é feito o projeto, faz com que a gente tenha muitas comunidades em que tiveram que deixar suas residências, as famílias tiveram que deixar suas residências, quase numa remoção forçada, coagidas a deixar suas residências, e que agora veem o terreno que servia de residência para elas estarem vazios. Não foram utilizados pela obra da Transoeste e da Transolímpica. O Ministério Público tem até um inquérito civil relativo a isso e foi marcada uma audiência pública na Câmara dos Vereadores para tratar exatamente dessa questão das trans em áreas em que foi feito um projeto e depois não se consumou o projeto e as famílias procuram o NUT. E é muito difícil explicar para a família que a casa dela atualmente está vazia e ela não tem como voltar para aquele local de residência, muitas vezes tendo recebido uma indenização ínfima, que não dá nem para comprar um quarto e sala, e tendo que morar às vezes de aluguel, ou então num conjunto Minha Casa Minha Vida, em que a gente sabe também que alguns deles estão com rachaduras. Lá em Santa Cruz e Campo Grande saíram de um local mais, não vou dizer nem nobre, mas um local mais perto do trabalho, que já estava a vida consolidada, para ir para um local distante, que nem sempre o acesso ao transporte público se dá de uma forma fácil. e você explicar para essas famílias que elas não têm o direito de voltar, apesar do local onde elas moradizam estar vazio, é uma tarefa muito árdua para a gente lá no Núcleo de Terras. Eu vou pedir licença, porque eu tenho um compromisso pessoal agora, mas sempre que precisar do Núcleo de Terras, a gente coloca a gente à disposição para tratar das trans e de qualquer projeto de intervenção urbanística na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. Sr. Representante, o senhor me desculpa, mas duas coisas rápidas. Primeiro, chamar a atenção sobre a ilegalidade que está sendo feita. Inclusive, eu tenho aqui uma testemunha em que não foi realizada a audiência... Eu sou o Ricardo Novaes, morador de Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Primeiro, a legalidade é que não foi realizada a audiência pública dentro da Ilha do Governador para nenhuma via. Tenho aqui uma testemunha que estava junto comigo em que o representante chegou ao escárnio de dizer que foi, sim, realizada na Ilha do Governador, no Cacique de Ramos. Ora, todos nós sabemos que o Cacique de Ramos não fica na Ilha do Governador. E, segunda coisa, nós temos 36 mil remoções que vão ser realizadas na Ilha do Governador. O maior número de remoções dentro de uma área urbana desse país. E, simplesmente, como esse quadro que o senhor acabou de dizer aqui está ocorrendo na Ilha do Governador, o senhor não vê manifestação, o senhor não vê nada nem de ninguém. Porque as pessoas estão sendo oprimidas, as pessoas estão sendo expulsas dos seus imóveis para que, dentro desse pernicioso processo que o senhor muito bem descreveu, de especulação imobiliária, essas pessoas de milícia e de tráfico de drogas possam, elas, se vangloriarem dos nossos impostos que vão pagar, que deveriam ser beneficiários para essas humildes pessoas. E, então, está se desintegrando comunidades inteiras de Tubiacanga, que já sofreu com vazamento de óleo na Baía de Guanabara, Parque Royal, onde foi investido, a valores de hoje, quase um bilhão de reais do programa Favela Bairro. Nós temos a questão de um bairro já sedimentado, que é o bairro da Portuguesa, na Ilha do Governador também, além de uma outra área, que também é uma área carente, que é o Morro do Barbante. O senhor me desculpa, mas eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade da sua presença aqui com relação a isso. Não, eu já coloco o núcleo de terras à disposição dos moradores para que procurem o núcleo, para que a gente possa fazer um primeiro atendimento. E lá no núcleo, todo o primeiro atendimento é feito pela coordenação, depois distribuído por um defensor, para acompanhar o caso de vocês. No caso até de Tubiacanga... Tubiacanga, Parque Royal, Morro do Barbante da Portuguesa. É, eu cheguei em uma audiência pública que foi não convocada pelo Poder Público, no caso, pelo Poder Executivo, mas sim pelo Poder Legislativo, lá na Câmara dos Deputados, pela Comissão de Direitos Humanos, deputada Clarice Garotinho, Janira Rocha, se não me engano, e outros deputados. E, em virtude disso, várias pessoas quase perderam a vida. É, e então, assim, a orientação é procurem o núcleo para que a gente possa fazer um primeiro atendimento e prestar assistência jurídica a esses moradores. Muito obrigado. Só para colocar o endereço do núcleo, o núcleo fica situado na Rua São José, número 35, 13º andar. É aqui no centro, no edifício Garage Menezes Cortes, 13º andar, núcleo de terras e habitação. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, o que acontece é o seguinte, eu tenho aqui algumas coisas, eu vou ser breve. Primeiro, eu não posso deixar de agradecer a essa casa, eu sou membro do Foro de Mobilidade Urbana, assim como a nossa colega Márcio, assim como a Dílio, assim como... enfim, vários membros que estamos aqui, a gente quer agradecer a essa casa, sem a qual isso não poderia estar sendo realizado. A segunda coisa, parabenizar a Aline, porque realmente a gente sabe que é uma luta em glória. Eu já participei de várias outras, a gente sabe como é que é isso. Me desculpa aqui se eu aproveitei isso daqui, porque infelizmente a gente está enfrentando essa dificuldade, e aí quando eu vi na programação que haveria possibilidade de a gente ter acesso a essas pessoas, a gente não tem condições. Com relação ao representante da prefeitura, eu queria dizer o seguinte, o senhor é servidor, ou seja, mudam-se as políticas e o senhor, como servidor, é obrigado a fazer. Ou seja, não vai uma questão pessoal a sua pessoa, eu sou um técnico, eu quero fazer do jeito A, vou fazer o melhor possível do jeito A, mas agora eu quero do jeito B, então o senhor vai fazer da melhor maneira do jeito B. Ou seja, a questão volitiva de decisão política já não é consigo. Ou seja, o senhor procura apresentar sempre as melhores alternativas dentro daquilo dali, ou seja, para diferenciar uma crítica à forma diretiva do município da sua pessoa, que é uma questão eminentemente técnica. O que acontece? Ele é o governador, ou simplesmente eu fui subjentido com uma informação do IAB que a reveria uma audiência pública. Estávamos eu e o Atílio, ele presenciou isso, onde aquela fala do secretário nos surpreendeu. O que aconteceu até hoje? Nada. Aí o governador não tem nada. Ainda digo mais, a todas e a todos que estão me ouvindo, porque vocês sabem um idioma português, o mesmo que eu estou falando aqui. E se isso está ocorrendo, foi porque naquele ponto onde criminosamente está sendo realizada a instalação daquelas pontes, que agora é a moda, a utilização de pontes com cabos, simplesmente é um local que deveria ser preservado, porque ali foi realizada a batalha de Paranapuai, ou seja, a primeira batalha que reverteu todo o processo da invasão francesa. Se isso não tivesse acontecido, volto a insistir, vocês não estariam entendendo o que eu estou aqui falando, porque vocês estariam, e eu também, provavelmente, falando em francês. Ou seja, se hoje nós falamos na língua portuguesa, é porque houve essa batalha ali. Ou seja, um sítio arqueológico está sendo destruído. Se isso não é crime, eu não sei o que é. Se isso não é descaso com a história, eu não sei o que é. Além disso, ainda tem um outro porém. Nós tivemos uma série de problemas na Baía de Guanabara, um verdadeiro, eu não chamo nem de Bahia, aquilo ali é um verdadeiro esgoto, uma privada. E o que ocorre? Uma lei que foi aprovada, que proíbe o assoreamento, ou a utilização do corpo, e tumba o espelho da água da Baía de Guanabara. Ou seja, você não pode diminuir o espelho da água. E ao fazerem isso, e isso é um aspecto que eu quero colocar, você está cometendo um crime. Ou seja, aqui na Zona Sul, programa de disfurição da Baía de Guanabara, nós vamos fazer estação de esgoto, nós vamos dizer o que? Mas espera aí, se você está colocando lá esse sistema, qual foi o estudo que foi feito isso, que comprova que não vai diminuir a renovação de água na Baía de Guanabara? Até porque o nobre representante aqui da Fundação Oswaldo Cruz, onde eu estive esse final de semana, morador, tem uma boa sorte, um bom gosto, o que acontece? Nós temos o comitê da Baía de Guanabara lá, e é onde eu estive essa reunião esse final de semana. E muito gentilmente nos abrigam lá dentro das suas instalações. O que acontece? Ou seja, nós estamos tirando de um bolso para o programa de disfurição da Baía de Guanabara, que já gastou 2 bilhões de iguais em 1990, e estamos colocando no outro. Porque o que acontece? Não há renovação. Além disso, tem um outro gravíssimo problema. A Prefeitura do município do Rio de Janeiro, além de não ter feito estudo de impacto de vizinhança, não ter realizado audiência pública dentro da Ilha do Governador para verificar como foi falado aqui pelo Licínio. Se nós queríamos isso, não foi também verificado com relação à forma como a coisa é feita. Justamente, ou seja, resumido, se fez uma obra maravilhosa num ponto de alagamento. Ou seja, você não resolveu o problema principal. Você sofisticou uma alternativa, mas o principal não foi feito. Então eu gostaria que a Ilha do Governador seja levada em conta, porque nunca é levada em conta a Ilha do Governador. Não sei por que isso. Volto a insistir, a minha questão não é com relação à sua pessoa, que eu não conhecia, o senhor é técnico, como fiz bem questão de diferenciar. Mas eu acho que é importantíssimo, fundamental, que a Ilha do Governador, afinal de contas, com seus 400 mil habitantes, seja sempre levada em consideração. Muito obrigado a todos e parabéns aí pela venda. Só um complemento na questão da necessidade da pesquisa arqueológica. Aquele bairro que chamava Aeroporto do Galeão, agora é Tom Jobim, tinha um mastro de um galeão que ficou até meados do século XX, inteiro, e por isso que a praia recebeu o nome de Praia de Galeão. e exatamente onde passa a Ponte de Chá. Está exatamente ali. Havia necessidade efetiva de pesquisas arqueológicas. Pode deixar que nós vamos procurar, porque eu, nesse momento, estou presidindo o Centro Brasileiro de Arqueologia, então pode deixar que nós vamos encaminhar a solicitação. a Ponte de Chá.